Brasil Urgente Oferecimento Apresenteiam todas as tardes com sua audiência, seu carinho, a sua atenção, a sua companhia Eu aqui do nosso estúdio, você aí da sua casa, conferindo o telejornal de polícia e comunidade do nosso estado e da nossa região Também das Alagoas, o estado das Alagoas que também nos assiste a partir desse momento Estamos aqui ao vivo todos os dias para os dois estados mais lindos do Brasil Obrigado a todo mundo que me acompanha, lembrando que você pode e deve me ajudar a fazer o Brasil Urgente Através dos contatos que estão na sua tela, estamos de volta com o Instagram Jackson Damasceno, arroba Jackson Damasceno Também tem a Band, Band Underline RN, tem a Band São Paulo que é a Band TV Segue nós aí no Insta, tem o Facebook, tem também o Youtube da Band Natal Que é o bandenatal.youtube.com.br bandenatal E tem o Whatsapp, eles? Tudo a massa? Diretor, hoje eu não errei o número 991540405 991540405 É o telefone para você falar comigo, mandar seu alô, mandar seu abraço, mandar sua opinião Mandar sua sugestão, a sua observação, a sua notificação, a sua lacração, a sua esculhambação Ai, faça o que você quiser, faça o que você quiser Whatsapp do Damasceno 991440405 Daqui a pouco a gente lê os primeiros recadinhos ao vivo Para esse humilde cuspidão de microfone que vos fala a partir desse momento E a primeira notícia de hoje é chocante, terrivelmente triste Nós vamos ao Seridó Vamos conversar com o delegado Paulo Ferreira de Corrais Novos Não atendeu ainda Davi, Davi tá com o contato dele, pede que eu falo com ele aí Aliás, nem sei se tá, né? Acho que não tá, não, 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 acho que não, acho que é pela assessoria Nós combinamos um papo com o doutor Paulo Ferreira Sobre um caso sórdido que acaba de acontecer no final de semana em Caicó Um homem foi preso, quer dizer, ele está preso em Caicó Por surrar a enteada de quatro anos de idade Como muitas vezes acontece O covarde bate tanto na criança que precisa que ela seja levada para o socorro médico E como quase sempre acontece O mau caráter do agressor Leva a criança lá e acha que lá só tem menino besta Não é médico não É igual você querer levar um carro Todo prejudicado E você vai ali, faz uma maquiagem Leva para o mecânico E acha que ninguém vai conhecer É isso aqui da ódio, né? É o cinismo E a mentira A mentira A mentira De levar a criança para uma unidade de saúde Dizer, não, ela levou uma queda Com o consentimento da mãe Porque segundo as informações que eu tenho Vou conferir agora com o delegado A mãe corroborou a história do cara Não, ela levou uma queda, doutor Médicos sabem diferenciar, minha amiga As características de um corpo machucado por queda E de um corpo machucado por surra Nem é tão difícil entender Surra é escada E queda não dá esganadura no pescoço Dá hematoma Mas marcas de asfixia Aqui no pescoço Os dedos da pessoa A criança estava toda arrebentada De um jeito que precisou ser trazida para Natal E aí o pai Que não é o padrasto Acabou sendo preso Hoje ainda Boa gente que só ele Que está lá na região Investiga o caso É só o tempo da gente se conectar Estamos aí acertando o Skype e tal Foi combinado a hora Mas é assim mesmo É o tempo que o delegado está lá Cheio de afazeres E percebe que a gente está ligando Daqui a pouco a gente bate um papo Com o delegado Paulo Ferreira sobre o caso Continua intentando aí Que esse caso não pode ser deixado de lado Enquanto a gente vai tocando o barco aqui Tá certo? Pronto Olha Mossoró Foi palco de uma operação Hoje gigantesca E tem gente do poder envolvida Tem gente do poder envolvida Gente do poder O vereador foi preso, rapaz Acusado de fazer parte de um esquema De venda de arma É, rapaz Chocando um total de zero pessoas Envolvimento de político com essas coisas Como dizia Jotinha O ídolo da comédia baiana Que nós perdemos de Covid Ele que era uma pessoa com deficiência Vovó Jadindinha já dizia Meu filho, meu filho Você vai ver coisa, meu filho Você vai ver coisa Eu dizia É mentira de Jindinha É mentira de Jindinha Vereador no esquema de arma Ah, não acredito nisso, não Tem o nome do vereador na matéria? Por favor, não me decepcione Ah, não me decepcione Edson Carlos O nobre Edil Edil é um outro termo que se usa para vereador Vamos ver a matéria aqui com a ajuda do pessoal da TCM TCM é o nome inglês da principal TV do país de Mossoró Coloca na tela, vamos ver a matéria Eslasca! A Operação Rastilho cumpriu sete mandados de prisão E doze de busca e apreensão Além disso, outros quatro suspeitos foram detidos em flagrante Durante as diligências foram apreendidas armas de fogo, munições e celulares Entre os onze presos está o vereador de Mossoró, Edson Carlos Ele foi conduzido à delegacia por posse ilegal de arma Mas pagou fiança e foi liberado Em nota, o vereador disse que não é investigado ou acusado de participação em venda ilegal de arma E que o revólver apreendido na operação é uma herança do avô E que nunca foi usado por ele Um outro preso foi um grande comerciante de armas na região oeste Que já estava detido na cadeia pública de Mossoró desde maio O delegado Alex Wagner comentou o caso É uma operação investigada em investigações de comércio ilegal de munição em arma de fogo Porto também, imposto ilegal de arma de fogo O D.D. hoje a gente deu flagrante uma operação conjunta Com o GAER, com o Ministério Público, cadernar por Mossoró E foram cumpridos doze mandados de busca e apreensão Um certo mandado de prisão Ao fim da operação a gente conseguiu prender onze pessoas Quatro em flagrante com armas de fogo, pistola e revólver E aí eu fui dado cumprimento aos mandados de busca e também uma prisão Os presos que foram trazidos aqui para a delegacia do Cilindro Civil Eles foram autuados pelo quê? Um dos presos foi atuado pelo posto ilegal de arma de fogo e munição Na casa dele foi apreendida com um revolucário de 28 E um outro preso foi atuado pelo porto ilegal de arma de fogo e munição Na casa dele foi encontrada uma pistola, cada ponto 40 e também munição de cada ponto 40 E o posto ilegal pagou fiança foi liberado E o porto, como tinha mandado em prisão para a gente, foi encaminhado para a cadeia pública Um dos presos também já se encontrava na cadeia pública e foi dado cumprimento lá também Exato, é o que iniciou a investigação em cima dele Que é quem vendia e comercializava arma de fogo em grande escala E aí era um grande varejista aqui em Monsorol Ele estava preso desde maio, uma prisão de flagrante E a gente desenvolveu a investigação, conseguiu elucidar os meandros desse comércio legal da arma de fogo Para quem ele vingia e hoje a gente deflagou a operação aí para encerrar a investigação Ok O delegado, o vereador deu uma nota dizendo que não sei o que Mas a primeira nota do Ai, ai, piada pronta A primeira nota A primeira palavra, a primeira expressão Da nota do vereador Quem adivinha? Quem não leu e adivinha? Quem não leu e adivinha? Sou cidadão de bem Essa expressão tá malhada, viu? Sério mesmo Sou cidadão de bem O que tem de cidadão de bem aparecendo aí, parceiro? Sou cidadão de bem Posso nem rir Sou cidadão de bem Sei que ela mais Comprovinha as obrigações Blá, 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 blá Nunca fui investigado Blá, 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 blá Aí eu só lembro da professora do Charlie Brown Você se lembra, Raí? Uau, 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 uau Uau, 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 uau Nada com nada Vai ter que responder, senhor Edil Por que diabos o senhor está sendo apontado como integrante de um esquema tão pesado? De venda de armas, vereador Venda de armas! É o poste mijando no cachorro esse país Olha, conjunto Cidade Satélite Noite de ontem Vou dizer o nome das ruas Se liga, hein? Vou adotar Luiz de Castro Próxima estação de trem do Pitimbu Olha as imagens, olha as imagens 7h30 da noite Não é negócio de 11h, não Assalto lá em satélite é o dia todo Podia ter ponto turístico lá Tipo um safári Você quer ver esse assalto? Rode por Cidade Satélite Olha pra aí, ó Os jovens conversando, os adolescentes Batendo papo de boinha na calçada Vem dois vagabundos armados Com a mesma calma Sem estresse É uma coisa técnica Olá, boa noite Espero que estejam curtindo a noite da segunda-feira Tolerante o luar da cidade satélite Temperatura 26 graus Informamos se tratar de um assalto Passe todos os seus equipamentos Seu assalto Tudo é tudo e nada é nada As câmeras de segurança registraram tudo Vamos ver de novo Olha lá Turminha aqui na calçada E os... É um pé de satélite? Você não vê um pé de gente depois das 6h? Dia em dia você não vê Satélite é todo mundo intocado Ótimo bairro Eu morei lá Eu achava demais de satélite Mas é de dentro do condomínio Pra rua do condomínio Ninguém anda a pé Pé do meu condomínio Onde eu morava Tinha uma padaria Daqui com uma linda Posto de gasolina Galera ia correndo Correndo É mole não Lá vai os três assaltados Os dois assaltantes De boa Valeu galera É nóis Valeu E amanhã? É nóis de novo Aí pronto Tá aí Cotidiano de sofrimento do Natal Ah Minha chefe disse o que era Lá em Maceió O cara foi roubar um equipamento Roubou Furtou né Tecnicamente falando Ele furtou Um equipamento De uma empresa De cabo Internet E TV a cabo O equipamento valia 40 mil reais E o cara levou de dentro da viatura Quem tem as informações é ele Que aparece aqui também No Nordeste Acontece todos os dias Com matérias de polícia É o nosso querido Querildo Mailson Franklin Joga na tela Vamos embora Maceió Dá no ar Antes de Maceió E ocorrência na noite Desta segunda-feira Olha só Um Um equipamento Avaliado em aproximadamente 40 mil reais Ele foi furtado Dentro de um veículo Que pertence A uma empresa De internet Aqui em Maceió O carro estava parado Os funcionários Estavam ali na hora De almoço E quando eles retornaram Para o veículo Viu que o vidro do carro Foi quebrado E aí o susto Quando os funcionários Da empresa Perceberam Que o equipamento Ele foi roubado Eu vou conversar aqui Com o funcionário Aqui da empresa O Luiz Henrique Não é isso? É da empresa Brisonete É um equipamento caro Que vocês utilizam Diariamente É aproximadamente 40 mil reais Esse equipamento Para que serve ele? Ele é um aparelho De manutenção Para fazer fibra ótica Ele Tipo É o que faz Entre ligações De uma via a outra É o que faz A manutenção da rede É o que liga Uma caixa de CTO É o que liga Uma caixa de emenda É o que faz A estrutura toda Da empresa É um equipamento Muito importante Para o trabalho De vocês É muito importante Sem ele Nós não temos trabalho No dia Verdade E como foi hoje Vocês pararam Para almoçar Deixaram o carro Estacionado E quando voltaram O vidro estava quebrado Isso mesmo Nós paramos Na volta das meia De meia Para o almoço Aí voltamos Um em dez Um em vinte Quando eu cheguei Num veículo O vidro lateral Do carro estava quebrado E a máquina de fusão Não estava mais no local Aí eu acionei A empresa Passei para o meu gestor O responsável pela equipe E ele acionou Acionou a guarda A guarda que protege Que a empresa tem Passeiria Ligaram Botaram no GPS E identificaram Onde estava o local Da máquina Ou seja Vocês tiveram Esse susto aí Quando chegaram Porque viram É um equipamento Muito caro Muito caro Que vocês utilizam Diariamente Agora é um equipamento Que o GPS dele É preciso Ele dá justamente No local No local exato ali Isso mesmo Ele tem um equipamento Que chama O GPS dele Tem que carregar 100% E uma noite atrás Eu fiz esse carregamento Do GPS Quando ele Passei para o meu gestor O meu gestor Ficou meio preocupado Pelo valor Entendeu Já tem acontecido Outros roubos Através da empresa Não foi a primeira vez Que um equipamento Começa roubado? Não Já teve outros Que falaram para mim Aí falei Localiza aí O GPS está carregado E você veja O que faz aí Porque eu vou Fazer o boletim E qualquer coisa Minha mãe tem informado Ele disse Beleza Aí eu passei A foto do carro Fiz um vídeo Do veículo Como ficou Ele fez A passagem Para o guarda Que é o segurança Da empresa Para verificar Onde estava o aparelho Passaram a localização Precisa O rapaz foi Chegou lá Estava lá Vou conversar aqui Com o carro R Siquira Gente É um equipamento Muito caro Aproximadamente 40 mil reais E como ele falou Só utiliza Quem trabalha Com fibra ótica Então com certeza O rapaz Que levou Esse equipamento Ele trabalhava Ou ia vender Para alguém Para outra pessoa Só que o rapaz Que furtou Deixa sendo acusado De ter furtado Esse equipamento Ele fugiu E quem foi preso A mulher dele Deixou a bomba Para a mulher Vamos conversar aqui Com o cabo R Siquira Na guarda Pensando o BPGD Não é isso cabo Vocês foram acionados Pela empresa E chegaram no local Na residência Que foi que vocês encontraram Na verdade A gente estava fazendo Rondas na área Da gente A base comunitária Pega a ronda Naquela área Do São Caetano Quando fomos abordados Pela segurança Da empresa Faz parte da segurança Da empresa Falou da situação Do ocorrido E da localização Da residência Então Fomos até a residência Chegando lá A esposa dele Ele estava Ele trancou a casa Deixou a esposa Na verdade Se evadiu Quando viu Chegar a viatura E disse para a esposa Não abrir a porta Só que Com a experiência Que a gente tem A gente sabe Que se o GPS Estava batendo ali É preciso Eu já fui reformando Ela Traga essa mala Ela pegou a mala Ela quis esconder Ela quis esconder Só que O que acontece Ela disse Não Estou com a mala Mas a porta está fechada Não tem problema A gente abre A gente teve que abrir A porta Para poder entrar Para pegar A mala A mala Como o rapaz Da empresa falou É um valor De 40 mil reais E ela nos informou Também Ela nos passou Que ele já havia Sido preso Por outros Outros furtos E aqui Só aqui na central Que vai averiguar Se realmente Quais são os furtos Que ele já tem Entrado aqui Ou seja Saiu Deixou a mulher lá A mulher Teve que assumir Vai ter que assumir O material Não tinha como negar Porque o GPS Era preciso E batia lá Na casa Exatamente O GPS Precisão exata Não tem como você dizer É a casa próxima Não É ali Naquela casa E foi exatamente Naquela casa Que foi encontrada Aí o que acontece Eu pedi até ela Olha Para você não ter que ir Para a delegacia Liga para ele Mas ela não Vou ligar para o marido Não quis ligar para o marido Não vou ligar para o marido Eu vou Então se você quer ir Então vamos Então deixa ela ser presa Deixa ela assumir Para a Bande Nordeste Reportagem Mailson Franklin Está aí Está aí Mais uma matéria Mandada pelo pessoal Da Bande Alagoas Olha No início do programa Eu conversei sobre Um caso trágico Que aconteceu Na região do Ceridó Em que um homem Espancou a enteada De 4 anos de idade A criança parece Que está internada Porque foi uma surra Violenta Covarde E criminosa Quem está conosco No Skype agora Nesse momento Para falar sobre o caso É o delegado Que preside o inquérito Doutor Paulo Ferreira Sempre muito solista Sempre muito bacana Com a imprensa Eu não me recordo De tê-lo falado Com ele já Ao vivo aqui no Brasil Gente Doutor Paulo Muito obrigado Por nos receber É sempre uma satisfação Conversar com o senhor Sempre tão solícito Simpático com a imprensa Um delegado muito operante Boa tarde doutor Boa tarde É sempre um prazer É sempre um prazer Estar prestando informação A população Rio Norte Grande Obrigado doutor Muito obrigado Doutor Que caso chocante Eu imagino que os policiais Também se chocaram Se revoltaram com a situação Tudo começou Com a levada Dessa criança Para um hospital Como geralmente acontece Ah tá Estou trazendo Uma enteada aqui Porque ela teve uma queda Está bastante machucada Doutor Foi mais ou menos isso? Isso A informação chegou Ao hospital regional Aqui de Curras Novos A mãe da criança Chegou com o companheiro Que no caso Seria o padacho Da criança Alegando que ela teria Caído de uma rede O médico plantonista Ao fazer uma análise Da criança Ainda que Inicialmente superficial Visualizou que As lesões que ela apresentava Eram incompatíveis Com a queda de rede Daí então A polícia foi acionada A criança Passou a ter O atendimento Mais adequado E essa mãe Juntamente com o companheiro Foi conduzido Para o plantão De polícia Em Caicó Onde foi lavado Um procedimento Contra o padrasto Que seria o suposto Agressor da criança Depois que a agressão Foi descoberta Doutor E a menina Foi socorrida Aliás Antes disso O que a menina Apresentava Doutor Que fez com que O delegado O médico Primeiro detectasse Logo A polícia Corroborasse Que sintomas Que essa criança Apresentava Ou marcas Ou escoriações Que essa menina Teve O que é que Danado Esse canal Esse monstro Fez com a menina Veja A criança Apresentava Sinais De espancamento Na altura Do pescoço Ela também Estava espelindo Sangue Segundo o médico Com sangue Tipo aquele sangue Pisado Já escurecido Enfim Apresentava sinais De que de fato Ela teria sofrido Uma violência física E não Pura e simplesmente Que era de uma rede Então convicto Desses fatos O médico Expediu Um laudo Técnico Da situação Que a criança Apresentava Foi com base Nessa declaração médica Que o delegado De plantão Entendeu Que ela teria sido Vítima de uma tentativa De homicídio E não de uma simples Queda de uma rede Caramba E o delegado Optou e entendeu Por tentativa De homicídio Que a coisa Foi grave mesmo Doutor E aí depois Que tudo veio à tona E que a polícia E a polícia Prendeu O padrasto Cuja identidade A gente não pode dar Para preservar A criança Eu explico isso Sempre doutor Porque a população Sempre cobra muito Porque não mostra Porque não fala É porque a gente Revelando o nome O rosto do padrasto A gente está violentando A criança mais uma vez A gente está expondo A criança A situação vexatória As pessoas ali Da rua Da cidade Vão saber Quem é a menina E não é esse o objetivo O objetivo nosso É divulgar o fato Que tem uma lição Pedagógica Para isso Mas que a criança Seja sempre Sempre preservada Na sua identidade Delegado E aí depois Que o cara Foi em cana Qual foi o comportamento Dele Ele chegou a confessar Ou se não confessou Se a mulher falou E o que a polícia Tem em mãos Sobre o que teria Acontecido naquela casa E por que motivo Ele agrediu Essa criança O que aconteceu Na casa desse casal Veja Como disse A versão inicial Foi que ela teria Caído em uma rede Todavia Os vestidos Encontrados no corpo Da criança Davam a convicção Que o que de fato Ocorreu Foi uma agressão física Não está muito claro A motivação Para esse fato Porque a mãe da criança Aparentemente Sofre de algum Distúrbo mental E o autor do fato Está preso Está encarcerado Lá em Caicó Então muito provavelmente A gente terá que ouvir Novamente Mas nesse momento A nossa preocupação É o restabelecimento Da saúde da criança Que está internada No hospital Da capital E a gente também Está fazendo uma frente Junto com o conselho tutelar Para que essa criança Se recuperando O mais breve possível Esperamos Possa ir para um lar Quando ela possa ter carinho E afeto E não esse tipo De violência Que ela sofreu É certíssimo Delegado É certíssimo Bom Com o cara preso Em Caicó A criança Internada em Natal Resta torcer Para a recuperação dela Quais são as últimas notícias Que se tem Doutor? A menina Assim como deseja A polícia E a gente também Ela vem se recuperando Devagarzinho Ou ela está em situação De físico Quais são as informações Que o senhor consegue ter Aqui do Valfredo? Veja Segundo o conselho tutelar Aqui de Curranópolis Que está acompanhando o caso A criança já está estável Felizmente ela não corre risco De morte E como disse A gente aguarda Agora o seu pronto Reestabelecimento Para que ela seja Acolhida por uma família Que lhe dê o devido carinho No outro pódio O autor do fato Inicialmente se imaginou Que era um adolescente Já está comprovado Que é o maior de idade E ele nesse momento Está recluso No presídio de Caicó A disposição da justiça Ok delegado Olha Parabéns Pela iniciativa Da polícia Doutor E a polícia civil Que optou Pela complicação Do cara Eu digo No aspecto De que não houve passar de pano Ah lesão corporal A gente gosta Quando a polícia É atuante E é E tem a rigor Na apuração E no indiciamento Quer dizer Se é A menina correu risco E teve a vida colocada em risco Que ele responda Pela tentativa de homicídio E vamos torcer Para que assim entenda Ministério Público e Justiça Doutor Paulo Muito obrigado Pela entrevista Pelos esclarecimentos A gente sabe Que tem serviço Para danar aí Mas pelo menos Parou um pouquinho Para a gente Bater um papo E ficar mais Entendido desse caso Obrigado Viu doutor Ok Boa tarde a todos Um grande abraço Estamos aqui As ordens Doutor Paulo Ferreira Direto de Corrais Novos Ele tá Delegado é querido Pra caramba lá Um caba bom Pra caramba Doutor Paulo Ferreira Olha Deixa eu dividir Uma ideia Com você Porque essa ideia Eu tenho gosto De falar Porque eu gosto Quando eu falo De bons produtos Aos meus clientes Vou te dar Uma super dica Quer mudar de vida Construir a sua casa própria Ou então você tá Em busca de um investimento Ter uma grana guardada Não quer botar na poupança Não quer aplicar em banco O seu investimento seguro Para o seu futuro É esse aqui Esse recado é pra você Loteamento solar Pare João Câmara A LL Imóveis está na cidade Com condições de vendas incríveis O empreendimento Você sabe Quando você vê o vídeo aéreo A gente já reconhece Que é a LL né Um empreendimento Com estrutura completa Numa região De amplo desenvolvimento Ao lado do Fórum Municipal Do Ministério Público E do TRE Ali do lado Na margem da pista Que vai pra Vento Fernandes Você pode garantir o seu terreno Com parcelas que cabem no seu bolso A partir de 149 reais mensais E mais Sem burocracia Sem comprovação de renda Quer saber mais? Ligue agora Ou mande uma mensagem Para 849-9424-3346 994-243346 E aí fale com esse time maravilhoso Que tá pronto pra lhe atender Solares João Câmara Vendas exclusivas LL imóveis Deixa eu dizer Não espere a oportunidade Certa O dia certo Pra comprar um imóvel É igual a filho Se a gente não botar pra frente Meter as cabeças Fazer Fizer Não tem filho Porque nunca a gente tá endinheirado Mas aí você vai na LL Se compromete Assina o contrato Aí vem a primeira 149 Vem a segunda Aí você fala assim com a menina Ou a menina Fala com o rapaz Meu filho Vamos evitar sair Em vez de sair Seu sábado domingo Sai só o domingo Sai só a cesta Aí só o que você economiza Você pega 149 brincando Quando menos espera Tá com o terreno na sua mão Ou pra construir Ou pra vender Não é isso? Eu vou pro intervalo comercial No próximo bloco Eu converso com uma amiga Muito querida A gerente de desenvolvimento Da Casa Durval Paiva De apoio à criança com câncer Vamos falar sobre o projeto Que eu sou bi ou tricampeão Viu? Bi ou tricampeão O jornalista que mais vende sanduba No Rio Grande do Norte E não tem apareia Esse ano eu não pude participar Tava viajando no dia Da venda dos cupons Do Mac Dia Feliz Mas a Casa Durval Paiva Me deu a oportunidade De vender ainda Até o dia Que é o dia 23 E eu vou explicar a você Como você vai me ajudar A ser campeão Mais uma vez Entre os jornalistas Do Rio Grande do Norte A vender sandubas Do Mac Dia Feliz Tá bom? Eu volto já já Não saia daí Olha, já tem um tempo Que o Instituto McDonald's Da Rede McDonald's Tem uma campanha E há algum tempo A gente apoia Essa iniciativa Aqui no Brasil Gente, eu pessoalmente Como jornalista Aqui eles fazem O pedido Que é aquela coisa Do Mac Dia Feliz Um dia do ano A venda de todos Os Big Macs Da Rede São destinadas A instituições Não governamentais É o Mac Dia Feliz Aqui no Rio Grande do Norte Várias instituições Participam São agraciadas Com a doação Do Instituto McDonald's Uma verba Que é muito importante E eles por si Essas instituições Pedem ajuda A todo mundo Que comprem os sanduíches Para que a doação Possa vir a ser maior Em especial A Casa Durval Paiva De apoio a Criança com Câncer Criou uma outra iniciativa Em cima dessas Que é a venda Antecipada Desses vouchers Através de jornalistas Comunicadores Influenciadores digitais E junta a turma Lá Na 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 dia do meu aniversário, então me deem esse presente, em vez de comprar coisas para o da massa, comprem Big Macs do Mac Dia Feliz, para eu ganhar o campeonato de novo e tirar onda com meus colegas e fazer mais feliz o povo da Casa de Apoio do Valpaiva, a Casa de Apoio do Valpaiva. É para falar um pouco mais, ah, e com essa grana? E aí a Casa do Valpaiva faz cada projeto lindo, vocês têm que conhecer, quem não conhece, tem um projeto que eles constroem casas para as crianças que foram curadas, que às vezes a criança se trata, volta para o interior ou vai morar na periferia, não fica bem, aí a casa constrói uma outra casa para quem, olha, é uma coisa maravilhosa. Tudo bem, deixa eu ver, aí, como se não bastasse a felicidade de poder participar este ano, que eles me deram um dia, uma oportunidade de participar aqui agora online, pedi para entrevistar uma pessoa, calhou de entrevistar essa criatura aqui, essa criança, cadê ela? É, a Juliana, é, gente! Juliana Luiz é a gerente de desenvolvimento da Casa do Valpaiva e é uma amiga que eu adoro de paixão e fico feliz sempre que ela vem aqui nos visitar hoje online. Olá, Ju, boa tarde, tudo bom? Oi, Jackson, tudo bem? E você? Que coisa boa estar aqui. Tudo beleza, graças a Deus. Olha, essa menina, ela não me deixa em paz nesse Mac Dia Feliz. Eu já tentei, olha, eu vou estar aqui, porque nos outros dias tinha que acordar cedinho para ir para lá, né? Ju, não tem problema, a gente faz um dia só para você ir. Esse ano eu pensei que não ia rolar porque eu estava viajando realmente. Aí ela, não tem problema, agora é online, aí ela pega no meu pé. Mas eu adoro. Ju, esse ano está mais fácil do que nunca, né? É, esse ano não tem desculpa, Jackson, viu? Nem para você, nem para ninguém, porque não tem dificuldade nenhuma. Você acessa o link que está na bio do nosso Instagram, arroba casa do Valpaiva, e as pessoas sozinhas podem comprar, adquirir quantos tickets quiserem e ajudar muito a Casa de Apoio à Criança com Câncer do Valpaiva. E o melhor é que, como é um link na internet, antigamente, por exemplo, os vouchers que eu vendia, vinham para a minha mão e eu já fiz voucher chegar em Brasília, pelos Correios, já teve gente que comprou do exterior e me presenteou com os vouchers. Hoje é tudo online, você compra pela internet. Nós, os facilitadores, não temos nada de conta, nós, é tudo direto com a Casa. A Casa está lá para você conhecer, o projeto é todo auditado, a Casa é maravilhosa, todo mundo conhece e essa grana é muito especial para a Casa, né, Ju, dá para fazer muita coisa. É, a gente trabalhou durante muitos anos no projeto Vida, né, que você explicou anteriormente, né, da construção e reforma da Casa dos nossos pacientes, né, como você mesmo falou, quando esse paciente, ele faz um transplante de medula óssea, ele precisa voltar para um ambiente com o mínimo de condições sanitárias mesmo, né, porque senão o tratamento não vai ser efetivo, então, por isso o projeto Vida existe há muitos anos. Mas, esse ano, diferente, né, dos anos anteriores, a gente vai trabalhar a campanha do diagnóstico precoce, né, a campanha do diagnóstico precoce é um dos carro-chefes aqui da instituição, né, a Casa trabalha para fazer com que a informação, os sinais e sintomas do câncer infantil juvenil cheguem para a maioria das pessoas, né, para toda a população, especialmente do Rio Grande do Norte. Então, a campanha, esse ano, todo o recurso vai ser investido na interiorização dessa campanha. Hum, olha que bacana, nessa campanha a gente está sempre fazendo uma divulgação aqui e graças a Deus o conhecimento é hoje um pouco maior do que já foi e muita gente já sabe, né, gente, na cura do câncer infantil o diagnóstico precoce é muito, mas chega a aumentar muito, você descobre com antecedência, a chance de cura vai lá para 95, 97%, então o pessoal da Casa do Valpaiva fica conscientizando os potiguares dos primeiros sinais de como procurar atendimento médico, porque fica muito mais fácil e seu filho fica muito mais forte. Ju, a gente vai fazer assim então, no caso da campanha do Mac Dia Feliz, são vouchers que tem o valor, você se lembra o valor aí decorado, cada sanduíche? Sim, custa R$17,00 apenas. Pronto, olha, R$17,00, um sanduba para fazer uma criança feliz e viver. Você vai comprar lá, eu vou botar o link no meu Instagram também, aí também vou indicar que vai estar lá no Instagram da Casa, a pessoa clica, compra, Ju, recebe o voucher pela internet e aí ela pode tirar o sanduíche em qualquer lugar do Brasil onde tiver McDonald's? Isso, exatamente. O voucher vai chegar no e-mail da pessoa, no e-mail que ela cadastrar, e a pessoa nem precisa imprimir, ela leva no próprio celular, em qualquer loja, McDonald's, Drive, enfim, ela consegue adquirir o seu sanduíche e se ela quiser, ela pode completar, ela paga a diferença só da promoção. E o grande barato é que o dia 23, o Mac Dia Feliz que a Mac Dia Feliz faz, acaba sendo realmente um dia muito feliz, né, porque a promoção já tomou tão conta da cidade e das cidades, que a gente chega a ver nas lojas McDonald's, o maior movimento, gente que vai trocar 20 sanduíches, 30 sanduíches, gente que distribui para crianças carentes, gente que, pessoas que compraram a mim, já se pega e leva um monte para uma creche, por exemplo, aí a professora leva as criancinhas da creche lá, não governamental, no McDonald's. É um dia muito especial, né, Ju, é um dia cuja renda ajuda as crianças com câncer, mas é um dia de festa para toda a cidade, a gente vê um grande movimento nas lojas e a gente espera que isso aconteça também esse ano, né? É, é porque acaba que as pessoas, Jackson, ajudam duplamente, né, ajudam quando adquirem os tickets, né, quando esse recurso, ele vem aqui para a casa do Valpaiva, para ser investido no tratamento das crianças com câncer e também quando essas pessoas, né, compram, né, determinadas quantidades e ou doam para as pessoas, outras pessoas irem, ou resgatam um quantitativo grande e saem distribuindo nas ruas, em abrigos, em outras instituições que as pessoas precisam, então, assim, é uma dupla ajuda, né, para a gente é gratificante ver, né, então, se vocês puderem, pessoal, adquiram os tickets, né, depois da pandemia, né, a gente até teve ainda, Jackson, alguns tickets físicos esse ano, mas a gente está acompanhando a mudança aí do mundo todo, tem que estar migrando para essa campanha online, que acaba sendo uma facilitadora, né, as pessoas compram de onde quiserem, não tem que sair motorista para entregar, é tudo muito mais prático, então, eu acho que a gente vai ter um bom resultado. É, para vocês terem uma ideia, nos outros anos, os moto-entregadores da casa iam deixar os vouchers da casa das pessoas, e aí era uma mão de obra gigantesca para conseguir entregar o volume que eles entregavam. Para vocês terem uma ideia, como eu pedia muita gente de fora, tinha gente que comprava, como eu falei, de Brasília, de fora do país, aí não tinha como mandar, tinha gente que não tinha como mandar, aí eu comprava 20, o cara comprava, Jackson, fica com esses 20, aí o senhor Fernando Vila, Jackson, fica com meus 10, quando eu chegava na campanha, eu estava com 120 sanduíches na mão, aí eu é que tinha que me virar para comer sanduíche, dar sanduíche, jogar nos canteiros, não jogar aleatoriamente, claro, entregar para as pessoas, gente, é muito legal, hoje não, você vai comprar, vai comprar, e eu vou fazer o que com 10 sanduíches, come o seu, do seu filho, distribui os outros, você vai fazer muita gente muito mais feliz. Ju, vamos lá, você diz que para a gente terminar, que em média por ano, eu vendo ali uns 200 tickets, 200 e poucos, né? Isso. E em off, você disse que tem aí ainda, a gente quer vender uns 400 tickets ainda, até o dia 23, é isso? Tem 400 tickets, são os últimos, né, para a gente atingir nossa meta, e a gente conta com você, Jackson, com todo mundo que está nos vendo, para poder adquirir os sanduíches, né, e contribuir com a causa do câncer infantil veneno. Então vamos ver se a gente bate esses 400? Vamos ver se a gente dobra esse ano? Eu quero bater meu recorde, porque nos outros anteriores, nos últimos anos, tem um bocado de jornalista mostradinho que já fica falando com gente rica antes da data para tirar o troféu de mim, pois agora eu quero vender logo a 400, que eu só mostrado, que o Fender a gente vai conseguir vender. Ju, obrigado pela entrevista, obrigado pelo carinho, pela amizade, vocês aqui não sabem que eu é que pego no pé da Juliana, eu estou sempre ligando, perturbando, chateando, encher de saco, perguntando, tirando dúvida. Ju, obrigado por tudo que vocês fazem pela gente, pelas crianças do Rio Grande do Norte e pelo carinho que vocês têm aqui com a Band, tá bom? Imagina, a gente que agradece, né, o espaço que está sempre aberto para a Casa do Valpaiva, sempre aberto para a nossa causa, que é o câncer infantil veneno. E vamos juntos, né, diminuir o índice de diagnósticos tardios que a gente tem aqui no nosso estado. Então vocês comprem os Big Macs, tá lá no link da Bill, né, do Instagram, arroba a Casa do Valpaiva. Não deixem de contribuir. Ai, meu Deus, é lindo. Beijo, Ju. Obrigado, dá um beijo. Obrigada, gente. Todo mundo aí no Rio, todo mundo da coordenação, todo mundo que faz essa casa maravilhosa. Qualquer dia desse eu apareço aí para comprar no Bazar, as coisas que eu compro. Baratinho. Pois vem assim, Laura. Tchau, Ju. Abração, minha amiga. Entenderam? Vou botar o link no meu Insta, não precisa... Olha, aliás, tem até um complicador, gente, que vocês sabem que meu Insta foi hackeado recentemente e o fela da mãe, do desgraçado do Hacker, botava uma conta Pix lá, não tem nada a ver, tá? Eu vou gravar um vídeo, né, vocês fazem direto na conta da Durval Paiva, tá? Não é rato, sou eu mesmo que estou pedindo, pelo amor de Deus. E compre o Sandubas, tá? Qual foi o VT? Ai, você falou, eu não compreendi o VT que você pediu. Sim. Ah, verdade! Ontem o mundo caiu. Gente, presta atenção. Como nós somos dependentes hoje do WhatsApp e Instagram, gente, as redes pararam lá. Não sei se o Marques e o Queberto fez fazer uma trollagem. Eu vou atirar e dar tomada aqui. E deixou a gente seis horas sem os produtos dele e as pessoas quase enlouquecem. Eu, eu posso dizer, diretor, eu já fui muito mais maluco. Caiu, caiu, uma hora vai voltar. Agora as pessoas, muitas pessoas enlouqueceram. Vamos ver como é que foi esse dia de ontem sem WhatsApp, Instagram e Facebook no mundo, no ar. Era mais uma segunda-feira normal, sem novidades. Até que, do nada... Eu tava conversando, algo sério, com um amigo meu, tal, combinando umas coisas, e eu falei, pô, não tá chegando. Aí desliguei a internet, liguei a internet. Aconteceu alguma coisa errada. Aí perguntei pro pessoal, todo mundo, o que tá acontecendo? Aí foi aí que eu percebi. Sentimento que bate numa hora dela. A desespero. Não tem como você ficar sem WhatsApp. É comunicação com a minha mãe, com a minha família. A Joana recorreu a um recurso antigo, que ela até estava com saudade. A ligação telefônica. Fazia tempo que você não falava? Fazia muito tempo. Eu acho que falta um pouquinho dessa aproximação. Telefone, quando a gente fala, é diferente de quando você manda um texto. O problema atingiu boa parte do mundo. No Brasil, a estabilidade começou por volta de meio dia, quando Instagram, WhatsApp e Facebook ficaram fora do ar. As três empresas pertencem ao mesmo grupo. O império do Mark Zuckerberg controla as nossas vidas de um jeito que é até assustador. Inclusive, nos Estados Unidos tem essa discussão aí, saber se não é um enorme monopólio, que na minha opinião é. E aí a gente tá vendo qual é o grande risco disso ser do jeito que é. E não demorou para surgir memes sobre o assunto. Esta imagem mostra o Twitter, que não caiu, comemorando o enterro das outras redes sociais. Esta outra traz o dono do Facebook, mexendo numa gambiarra de fios. O concorrente Telegram também chegou a apresentar instabilidades. Ao longo do dia, diversos sites, aplicativos e serviços digitais registraram problemas de conexão. O que aconteceu é uma falha, possivelmente nos servidores do Facebook. É claro que os detalhes nós só teremos depois. Não é a primeira vez, isso tem acontecido nos últimos anos. Mas o impacto chama muita atenção, não só na vida pessoal, mas também nos negócios. Já que muitos deles usam dessas ferramentas para poder fazer as suas atividades, especialmente em período com pandemia. É o que a gente fala e os especialistas também falam. Vamos supor que você tem um negócio que conta com o apoio do Instagram. Você venda pelo Insta. Mas vender só pelo Insta é muito complicado. De repente você vende pelo Insta e bota um site seu. Abre um site, compra um domínio e abre um site. O que é que acontece? Se o Zuckerberg decide pôr o fim ao Instagram, é dele, vai acabar. Enjoei. É. Aí ele escreve assim lá no servidor dele, formate asterisco ponto formate. Diga aí. Bem novi, linguagem MS2. Aí você vai fazer o que com o seu negócio? Procura uma plataforma sua também. Ah, fugiu, acabou o WhatsApp. Tem o Telegram. Inclusive já baixem o Telegram aí que talvez eu venha com novidades. Baixem o Telegram, que é o WhatsApp. O WhatsApp só não é do Marcos do Quebec. Quer dizer, a vida da gente tá na mão desse cara. E eu, claro que eu não fiquei tranquilo. Eu fiquei, pô, bicho, é agora. Mas não fiquei. Tem gente que... E se cai a internet toda? Diga aí. E aquele apagão que teve aqui uns 10 anos atrás, que apagou a luz, acabou tudo. Internet, luz, energia de madrugada que raiou o sol e ainda tudo lá se lascando. Aí você vai morrer? É uma reflexão, viu? É uma reflexão. Como é o nome daquele documentário que tem no Netflix, sobre isso? Não sei o que lá das redes. Não tá não? Eu faço. Como é o negócio? Não sei o que lá das redes. Tá. Mas como é o negócio das redes? Hein, Davi? Rafael? Vai deixar o cringe isolado? O nome daquele documentário que é sobre o negócio das redes? O conflito das redes? O dilema das redes? O dilema das redes? Conta para os meninos? Poxa! Dilema das redes. Tem outro também que bota muito, pira muito a cabeça do cara. Black Mirror. Black Mirror. Assistam e reflitam sobre o poder que as redes sociais têm na vida da gente hoje em dia. Eu mesmo tenho um Instagramzinho. Tá até bonitinho agora. Muito engajamento. Astro Nacional. Aí se cair, eu vou morrer? Morro não. Morro não. Deixa eu falar com o meu amigo Jorge. Meu negócio é aqui, ó. Meu dinheiro. Meu dinheiro. Meu Instagram. Meu dinheiro. Cadê seu dinheiro? Já cortou os gastos? Vale. O homem virou uma tela de conversa. Estamos tentando contato com o Jorge para falar da Sete Capital. Vamos ver se ele rola enquanto eu falo aqui. Você comprou seu carro. Assinou o contrato. Pay buff. Pagou a entrada. Sobrou 70 mil. O carro é 100. Olha que matemática do inferno. O carro é 100. Você deu 30. Falta? 120. O carro é 100. Dei 30 de entrada. Vou pagar mais? 130. Como é que é isso? Matemática de banco, meu amigo. Esse 70, quando jogam juros em cima de juros, 5 anos, você paga dois carros para ficar com o seu. Já peba na garagem, já terminando de pagar. Aí você vai dizer assim, mas já que o senhor assinei, eu não tinha outro jeito, não tinha como pagar a vista. Está assinado em contrato. Mas esse homem e a Sete Capital tem o poder de negociar e conseguir a redução do seu contrato em 50% a 80% no que falta pagar. Ô Jorge, como é que a Sete Capital faz isso, hein, cara? É na briga, é na rusga? Já sei, na base do processo? É assim? Boa tarde, Damássio. Boa tarde, telespectadores da Band. Não, nós não vamos processar o banco, tá? Nós somos credenciados e fazemos uma negociação amigável, tá? Nós vamos negociar direto com o banco. Então, nossos clientes, eles conseguem fazer em futuro financiamento? Sim. Detalhe, esse mês nós estamos completando 19 anos de mercado, tá? Com 130 escritórios por todo o país. E garantimos em contrato uma redução de pelo menos 50%, podendo chegar a 80%. Então, você que tem parcelas em atraso, parcelas altas, risco de busca e apreensão, procure a Sete Capital. Agente uma análise agora no WhatsApp 994590363, 994590363. E qual que é a grande vantagem de você não processar o banco? É porque você consegue fazer futuros financiamentos. Chega de pagar dois carros e ter apenas um carro na garagem da massa. A Sete Capital tá aqui, nós somos a solução. 994590363, 994590363. Esse é o macete. Ele não chega pra brigar com o banco. Eles são credenciados junto aos bancos. Eles vêm conversar e negociar com o banco. Jorgeão, 994590363, Sete Capital. Mas manda agora, liga agora, liga agora, liga agora. Pede tempo não. O programa tá acabando, já liga. 994590363. Obrigado, Jorge. Tava demorando eu não falar uma besteira hoje. Eu ia dizer sabe o quê? Eu de olho na folia, fica por aqui. Sabe o que é isso? Carnatal já no juízo, todo mundo aqui, minha gente. Todo mundo já trabalhando. Tá vindo aí, viu? De olho na folia, se ligue. O Brasil, gente, vai ficando por aqui. Fiquei aqui agora com o Zé Luiz da Atena. Ele vai ficando por aqui. Russo. Russo. De volta amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho